Aqui na TV O Seu, o Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre o medo de andar a cavalo. Lembrando também que esse áudio vai estar disponível em podcast, no Histórias do Brasil a Cavalo. Confere aí. E aí, para a gente conversar sobre medo, eu quis convidar, ou apareceu aqui no momento que a gente estava gravando a Flávia, que é uma grande amiga nossa, que tem cavalo aqui com a gente e que tem uma história parecida com essa história do medo, ou uma história de medo de andar a cavalo. Ela topou conversar com a gente sobre isso e contar um pouquinho para a gente sobre como essa história se desenvolveu. Um dia ela chegou aqui com medo de andar na égua dela. Ela montava qualquer cavalo, né Flávio? Mas a égua dela tinha uma espécie de um bloqueio. Lembrando que eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou nada dessas coisas, eu sou só um veterinário que treina cavalo. Mas que eu acho muito importante as pessoas irem quebrando esses medos, irem trabalhando isso. E vejo que às vezes aí, mundo afora, tem treinador, tem instrutor que não se preocupa muito com esse lado. E aí a gente, então, pegou uma experiência, pegou uma prática em trabalhar esse tipo de situação e que não tem mistério nenhum, na verdade. A gente precisa colocar um pouquinho de técnica, um pouquinho de segurança e a gente vai conversando sobre isso. Então Flávia, vamos contar a história para o povo aí. É, eu comecei com esse medo a partir do momento em que eu percebi que eu não estava totalmente segura. E eu levei o primeiro tombo, assim, dela. E era uma sensação que eu tinha cinco segundos falado com a minha professora que eu nunca cairia naquela situação que eu caí. Cinco segundos depois eu caí e é tudo muito rápido, você se vê no chão. E aí foi exatamente isso, a sensação de que eu não estava segura. Só que depois de um tempo foi passando e aí, enfim, encontrei vocês aqui, a gente começou esse trabalho e eu percebi que, na verdade, na vida a gente também não está seguro, né? Porque a gente está... qualquer coisa pode acontecer o tempo todo. E isso também me ajudou, junto com todo esse processo que a gente começou a fazer aqui, a trabalhar a minha cabeça para... Vambora! Porque a vida já traz esses desafios aí. E tem sido muito especial viver isso, porque é você transformar dentro de você, é uma coisa que você não consegue explicar muito, né? Você falou, eu não sou psicólogo, mas você entendendo de como funciona o cavalo, entendendo de como funcionam pessoas, você consegue fazer o casamento da coisa. Porque é uma coisa que você vai trabalhando por dentro, você não tem muito como explicar. E eu acho que uma das coisas importantes, que o meu lado tem que trabalhar para favorecer o seu lado, é durante a sessão, saber a hora de começar, saber a hora de exigir, saber a hora de parar. Uma das coisas que eu falo sempre aqui com os meus alunos, para os meus instrutores, para alunos que estão inseguros, que estão muito no comecinho, é mais ou menos a mesma coisa que eu faço com o cavalo. Para quando eu tiver o melhor, para quando eu estiver dando tudo certo. E amanhã eu volto de novo, quer dizer, deixa esse aluno ir embora com o bom na cabeça. Porque ir embora da aula com o bom na cabeça, dá um golinho de confiança. Na minha opinião, leiga do assunto, mas é assim que eu desenvolvi essa coisa com o cavalo também, que a gente aprende que você deve parar a sua sessão no melhor e assim vai. E trabalhar muito essa coisa da técnica positiva, ou seja, tudo que você fizer vai estar certo se você tiver a vontade e as coisas estiverem fluindo. E a gente não fica falando, está errado, a gente não fica falando, a gente fica falando, vamos fazer de outro jeito, vamos pensar uma outra coisa, vamos tentar. Porque o negativo eu já sei que você já tem, eu preciso limpar isso, e o que eu preciso é só fazer com que você acredite. E aí entra uma coisa importante, galera, do cavalo. Eu tenho que dar para ela cavalos que façam com que ela consiga fazer o que eu peço. Olha a importância disso. Porque a gente pode ser que corra na cabeça das pessoas assim, ah, eu tenho que dar um cavalo bem mansinho para ela, um cavalo que não vá correr, que não vá, claro, tudo certo. Mas eu também não posso dar aquele cavalo de escolinha que toda escola tem, que não sai do lugar, que vai frustrando o cara lá em cima por não conseguir fazer alguma coisa simples como levar ele ali, dar a volta naquele tambor e voltar, por exemplo. Então a escolha do cavalo para alunos muito de começo, ou alunos com essa coisa do medo, com essa coisa da insegurança, é muito importante. Você tem que colocar esse cara num cavalo que faça com que as coisas dêem certo. É um cavalo te ajudando muito nesse processo. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, que a gente fez também, é trabalho de chão, né? Sim. Aquilo é uma coisa bacana no redondel, né? O que você achou dessa coisa do redondel? Você, um cavalo no redondel, eu para o lado de fora, né? É. E o medo junto, né? Sim, e porque com a minha égua é mais forte isso, né? Eu já tinha feito um trabalho aqui de redondel e não teve tanta essa carga emocional. E quando eu estava com ela ali, foi uma coisa assim, muito, muito grande para mim. É. E quando você vê que o cavalo, você entende a dinâmica e ele começa a observar você e a perceber você, é muito mágico, assim. A sensação que eu tive é que tudo é possível, sabe? Esse relacionamento, a partir do momento em que a gente entende como a gente funciona e como o cavalo funciona, você pode transformar qualquer relação, assim. E isso para mim foi realmente mágico. É, esse trabalho de redondel, você pode fazer com o próprio cavalo, como ela fez com a égua dela, ou com um cavalo também experiente na história, né? A gente fez muito e faz muito isso com a criançada. Vamos para o redondel. Hoje a aula de equitação é no redondel. Para passar segurança, para passar confiança, para passar essa coisa de você, né? Claro que com cavalos que são acostumados, né? Ambientados a isso, habituados a esse trabalho, você cria no cara uma ideia bacana sobre cavalo como um todo. E você cria na pessoa com o cavalo dela o estar mais à vontade. Sim. Que deve ter um nome na psicologia para isso, eu não sei. Mas o estar à vontade com o seu cavalo significa que você relaxou, descontraiu no bom sentido, seu cavalo percebeu isso, ganhou confiança em você, você ganhou confiança nele por causa dessa troca de confiança e as coisas começam a fluir a partir daí. E muito trabalho de passo. Não sei se você vai lembrar, no seu comecinho aqui com a gente, a gente andou a passo assim, quilômetros aqui dentro. Quilômetros. Muito trabalho de passo. E eu com ela montado, ou ela e o outro instrutor montado, conversando sobre a vida, sobre X. Por quê? Porque aí eu vou descontraindo ela, desconectando um pouco dela do cavalo, sem desconectar total. Porque você tem que estar atento ao seu cavalo. Mas o fato de a gente conversar, ah, como que é morar no Rio de Janeiro? Ah, como que foi, sei lá, X. Você gosta de comer comida japonesa? X qualquer. Que não seja ficar jogando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Porque daí dá uma sensação nela que ela está só piorando. E a gente quer que ela nem perceba o que está acontecendo. De novo, cara, esse é um jeito que a gente aqui, que eu aqui achei, tem dado certo. Deve ter muito mais e, de repente, pode ter um monte de ferramenta aí que possa ajudar. E nós só estamos compartilhando uma experiência aqui, um jeito que a gente mexe. Os cavalos, eles têm um pouco dessa característica e eles precisam se igualar às pessoas nessa coisa da vibração da energia. Quer dizer, o cavalo, ele vibra o que você vibra. O cavalo é o espelho da sua alma ali. Então, são várias experiências que a gente tem nos cursos, experiências bem empíricas. Coloco com o mesmo cavalo três caras diferentes, um mais tenso, um mais mole demais, meio fracão, e outro só firme. Você percebe a diferença. E você percebe a diferença pra caramba. Então, o que pode ter, às vezes, desencadeado o medo, é a própria tensão da pessoa sendo passada pro cavalo e o cavalo devolvendo isso na forma de tensão. Sim. Porque como é que você explica, e deve ter uma explicação, de novo, mais aprofundada, como é que você explica ela montar qualquer cavalo que ela nunca viu na vida. Agora não é mais isso, né? Agora já acabamos com isso, mas na época montava qualquer cavalo que ela nunca tinha visto na vida. E ó, vambora. Na hora de montar a égua dela, que ela conhece, que ela tá há anos... Que aí vem o registro emocional. Deve ser isso, né? Você traz o registro, joga pro corpo, e aí tensão no corpo, coisas que você nem percebe que estão acontecendo, na verdade. Então, pra gente, talvez, contextualizar melhor, pra você que tem uma escola de equitação, pra você que tem um centro de treinamento, e tem, às vezes, alunos ou proprietários de cavalos com essa situação, que você que tá vivendo isso. O que eu sugiro, né? Vamos tentar fazer um checklistzinho. Eu sugiro cavalos que te ajudem a resolver esse problema. Ofereça cavalos que não sejam nem muito moles demais e nem muito, obviamente, pra frente demais. Segundo, transforme a sessão em algo positivo sempre. Por mais que essa sessão, às vezes, leve 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, que seja, Ela tem que ser bacana. E ela tem que terminar bacana. Então, fique atento a quê? A você, durante a aula, durante o programa que você tá fazendo, a sua aula ali, descobrir qual é o momento de parar. E a hora que você fala, tá bom, vamos dar uma volta. Saia passear e ande muito a passo. E nesse passo, você vai conversando com essa pessoa e vai distraindo e vai... Quando ela vê, deu tudo certo. Faça com que ela chegue na cocheira de volta, com um sorriso na cara, falando assim, cara, foi legal. E já vem com uma disposição pro... Pro próximo. Isso a gente faz com potro, com cavalo. A sessão de amanhã depende da sessão de hoje, a sessão de trabalho. A aula de amanhã depende da aula de hoje. Então, pense sempre em como você pode tirar essas coisas da frente dessas pessoas, na baixa intensidade e ganhando confiança aos poucos. E de novo, eu faço questão sempre de falar isso. Eu tô aqui fazendo um negócio que dá certo pra nós. Eu não tô aqui entrando no mundo da psicologia, não tô entrando no mundo da... sei lá. De nada dessas... nada, nada. Não quero, não faz parte da minha vida essa história. E só fico buscando meios das pessoas se entenderem com o cavalo. Funcionou, tem funcionado com a Flávia e com outras pessoas. A gente... não é que a gente tenha um monte de gente assim, pelo contrário. Mas, quando a história fica bacana pro cavalo e pra pessoa, tudo flui, tudo vai, né? Na minha opinião. Sabe uma coisa que eu acho legal também nisso, como esse checklist aí de incluir? É o resultado com a preocupação com o cuidado e a preocupação com o processo. E não só com o resultado. Principalmente pra... Nessas situações. Porque se você tá muito preocupado com o resultado, você quer fazer tudo assim. E o tempo da pessoa e o tempo do cavalo não... E não chega a lugar nenhum. Junto com a situação. Sabe outra coisa bacana? O trabalho de chão, que a gente falou aqui. E... Coloca essa pessoa no manejo. Sim. Vai buscar, vai trazer, vai levar, vai escovar, pegar nas patas. Entrar na cocheira, sair da cocheira, limpar um coxo, dar ração. Sei lá. Limpar uma sela. Ah, isso não tem nada a ver. Tem, cara. Tem, porque você envolve a pessoa naquele universo tão amplo que é, né? O montado, que a gente tava dizendo aqui. Se o montado durar 40 minutos, o que você faz com essa pessoa o resto do dia? Ou o resto das duas horas que ela estiver ali com você, se for o caso. Cria... Cria situações pra ela vivenciar a história do cavalo e ir ficando à vontade com essa coisa, né? Bacana. Legal, né? Muito bom. Foi legal. Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos aí pra seguir as nossas redes sociais, pra ouvir os nossos podcasts, pra participar de cursos aqui na UC, pra vir conhecer o que a gente faz aqui. Enfim, tem bastante, bastante e diferentes formas de você interagir conosco, tanto aqui na tecnologia como no ao vivo, que é o mais importante. Tá bom? Valeu. Tchau. 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 Tchau.